A liberdade, a gente tem que parar com o Estado, o Estado é tudo, o Estado é pai, o Estado é mãe, o Estado é minha... Não, é responsabilidade. Você quando faz 18 anos, você não tem mais 17, você vai responder com aquilo ali. Sejam muito bem-vindos ao Costa do Barba, o canal oficial de Costa do BarbaCast. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve, ative as notificações, deixe o like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu só tenho um dado aqui para você. Saber que 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas no canal? Você saber que se você se inscrever nesse canal e chamar os amigos também para se inscrever, eu posso trazer mais resenhas importantes para vocês aqui, porque eu já tomei muito não por conta do tamanho do canal, seguidores e tudo mais. Então se inscreve, não custa nada. Beleza? É nós que estamos juntos e bom vídeo. No banheiro. Cara, você é do meu partido, nosso prefeito Eduardo Paes, né? Sim. E pelo que eu vejo, você é um cara da direita. E o Eduardo Paes postou lá uma imagem apoiando o Lula, num comício que vai ter aqui. Como você, sendo do mesmo partido, vê esse apoio do Eduardo Paes ao Lula, que é da esquerda? Cara, assim, se você for olhar pelo prisma do esquerda-direita, é uma coisa que contradiz, né? Contrapõe, né? Mas uma coisa interessante aí, o prefeito, quando nos encontramos para definir a candidatura e etc., ele também tem uma coisa boa, ele deu liberdade. Então, se ele deu a liberdade, ele também tem a liberdade. Tanto é que o partido dele foi para Ciro Gomes com o Doze, a gente fez vários encontros, né? Mas eu não sou Ciro Gomes, também não voto no Ciro Gomes. Mas o Eduardo Paes, se ele deu a liberdade, ele também tem a liberdade dele de optar. Ele não obrigou o partido todo a segui-lo. Ele, olha, eu vou aqui, mas você siga você. Então, esse foi um contrato de liberdade interessante que ele nos posicionou. E isso ficou muito claro desde o início. Eu tenho minhas ideias, eu tenho minhas posições. Eu falei aqui das minhas ideias, eu falo em todos os lugares, pode mandar para o Guilherme, em todos os lugares que eu vou. Eu sou armamentista, eu sou a favor da mudança do Código Penal, do Código Processo Penal, para endurecer, enrijecer mais a lei. Eu acho que a polícia tem que ter o ciclo completo. Cada polícia tem o seu ciclo completo de polícia, entendeu? Você não tem que prender o cara, andar 200 quilômetros e apresentar para um delegado. O delegado tem a função dele, a missão dele, cumpre lá. Eu tenho a minha, a gente vai cumprir. Então, é uma questão de gestar mais essa questão de segurança pública. Eu sou a favor do armamento. Eu acho que o cidadão habilitado teria que ser igual carteira de motorista. Está aqui a sua carteira de habilitação de porte de arma, está aqui. Você quer comprar uma arma, você vai lá, a verba aqui é a sua arma, está pronto. E, de tanto em tanto tempo, você tem que ir lá renovar essa arma, essa carteira. Se você fizer uma besteira, você perde essa carteira. A liberdade, a gente tem que parar com o Estado. O Estado é tudo, o Estado é pai, o Estado é mãe, o Estado é minha... Não, é responsabilidade. Você, quando faz 18 anos, você não tem mais 17. Você vai responder com aquilo ali. Então, é a mesma coisa. Está aqui a sua habilitação para ter porte de arma. Você tem arma? Não, não tenho. Mas você pode ter, é o direito que você tem. É o direito que você tem de se defender de todas as formas, de todos os jeitos. Assim como você pode se defender com uma faca, com um pau, com uma pedra, com uma luta, você também pode ter a arma para aquilo ali. Mas você tem que estar habilitado. Então, eu sou a favor disso. Eu não sou a favor de o Estado ficar barganhando a vida das pessoas. Porque você gera uma insegurança e o coitadinho. Você gera o coitadinho. Aí você gera um monte de vítima da sociedade. Você vai na Suíça e você não vê isso. O cidadão tem a sua arma em casa, o seu fuzil em casa, o Estado chama, ele é o defensor. E não tem esses problemas. Então, se você quer ter direitos, você também tem que passar a ter as suas responsabilidades. Deveres, né? Deveres. É o contraponto. É a harmonia social. Entendeu? Agora o cara vem, está de fuzil na tua porta, vendendo a droga que for, o que for. Espera aí. Deixa eu apagar aqui. O que vai acontecer? Você não tem direito a nada. E aí é interessante, né? Porque se você sair daquela comunidade, você toma cascudo da polícia. Porque tudo é igual. E aí você vai lá pra dentro, você toma cascudo do traficante. Ou seja, você fica com um amparo legal aonde? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que transformar. A gente tem que transformar o Brasil nesse sentido de você tem a tua liberdade, você tem a tua consciência, mas você tem a tua responsabilidade. Exatamente. Calma aí, não sai do vídeo ainda não que não acabou. Eu tenho um recado pra você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou. Além de se inscrever no BarbaCast, o nosso podcast, pra você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.